Bom, o Juca tocou um pouco na história que existe o dinheiro que você investe para contratações e o dinheiro da sua folha de pagamento, dos salários. Antes um pouco de dissecar a situação do São Paulo, você falou dos vizinhos em relação aos rivais. De fato, tem uma diferença grande entre o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, o Atlético, o Flamengo, que é o São Paulo é o grande na fila de títulos. Então, para você ter uma atitude, vou apertar completamente os cintos, esse ano não vou investir no meu time de futebol, para quem está há uma década sem ganhar, é mais complexo. Por exemplo, comparando com o vizinho, literalmente, o Palmeiras, os dois estavam interessados no Borré atacante do River Plate, que é muito bom jogador e que o contrato acaba em julho, no meio do ano. O Palmeiras fez uma proposta oficial para comprar os direitos do Borré. O São Paulo não tinha. O São Paulo, a Crespo, vai lá, dá uma conversada com o Borré. Fala lá, eu crespo, deixa comigo. O Palmeiras, por enquanto, desistiu, está contratando o Ademir, atacante, meia-atacante do América Mineiro. É uma outra situação, uma outra posição, é uma outra negociação. E, de repente, vai voltar a cara com o Borré quando ele terminar o contrato com o River Plate lá no meio do ano. Mas o Palmeiras não tem pressa. O Palmeiras não tem, embora esteja num ano político também como o Flamengo. não tem o tipo de racha que tem o Flamengo, mas, ao mesmo tempo, aí a situação é muito semelhante ao Flamengo, não tem a pressa para ganhar de qualquer forma. Então, ele não precisa fazer negócios de uma forma precipitada. Então, faz sentido para o Palmeiras recuar um pouco o Borré e contratar o Ademir enquanto isso. Qual?